Olá, são queridos, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui com o nosso vídeo respondendo perguntas e hoje a gente tem uma pergunta muito interessante, né? Somente esses dias atrás, eu acho que umas três pessoas conversando comigo, mandando mensagem, tem feito essa pergunta. Bom, primeiramente eu quero me apresentar, estamos aqui na nossa base de apoio, tá? Você vai desculpando aqui as zoadeiras, estou tentando ao máximo ver a zoada aqui ao redor, mas é quase impossível. Gente, é uma benção. Estamos aqui, para mim é um prazer poder estar fazendo esses vídeos aqui, estar respondendo as perguntas de vocês, tá? Bom, só nesses dias, eu acho que umas três pessoas me perguntaram sobre isso. São pessoas que querem fazer missões, querem estar no campo de missões e a questão é o seguinte, o que eu posso fazer, o que eu preciso fazer para ter recurso para ir ao campo de missões? É, bom, chegar ao recurso para desenvolver alguma coisa, existe um bilhão de métodos aí na internet, se você for pesquisar aí no Google, no YouTube, você vai encontrar um monte. Mas eu vou, vamos tratar aqui de algo que é espiritual. Eu vou responder aqui algo que eu tenho vivido, tá? Eu não posso passar para você algo que eu não vivi, mas algumas coisas eu não vivi por falta de conhecimento, tá? Falta de oportunidade. Eu vou passar isso para você, aqui, nesse exato momento, para justamente você não ter, não ser igual a mim, falta de conhecimento e de oportunidade de aprender, tá? Mas que você possa tomar isso em consideração. Primeiramente, o trabalho de missões, ele é um trabalho espiritual. Eu acho que você já viu isso aí eu falando em vários vídeos. Tem pessoas que perguntam, Pastor, como é que eu sei que eu tenho uma chamada de missões? É espiritual. Pastor, como é que eu sei que Deus tem que me mandar para a África, ou para a França, ou para o sertão do Nordeste, para o Nordeste do Brasil, ou lá para o Amazonas? Como é que eu sei isso? Isso é espiritual, tá? Pastor, como é que eu sei que se realmente eu tenho uma chamada para mim? É espiritual. Pastor, como é que eu consigo recurso para manter um projeto? É espiritual. E se não for espiritual, já entra aqui algo bastante complicado. Se o projeto que você está querendo desenvolver, que você diz que é de Deus, não está sendo espiritual, já entra algo que é complicado. Se Deus é dono do projeto, ele também é dono das contas do projeto. E é que entra aqui o ponto que a gente quer, que eu quero tratar. O que eu tenho vivido, o que eu vivi, e o que a gente olha desde a Bíblia, que é a nossa carta magma, para o que nós temos vivido. Eu vivi uma orientação de Deus. Deus me falando, me dando direção do que eu tinha que fazer, e a gente começa a viver aquele determinado... Houve momentos na minha vida que Deus me direcionou, eu vou citar o caso, quando nós estávamos no Paraguai, eu e minha esposa estávamos no Paraguai, e Deus nos direcionou a sair do Paraguai para vir ao Bolívia. Na época, não veio nenhuma igreja me apoiando, nós não tivemos agência nenhuma, nós não tivemos ninguém por nós. E eu fui orar. O exemplo que eu tinha, os meus pais foram para o Paraguai, uma associação missionária ajudou eles para poder ir ao Paraguai. Eu já tinha encontrado um monte de missionários passando do Brasil para dentro do Paraguai, missionários passando pela região de fronteira onde a gente morava, e eu conheci, eu conversei com um monte de gente que quem pagava as contas, as passagens, a ida e a vinda, a documentação, era a igreja, secretaria de igreja. E um monte de outros exemplos. E agora, Deus estava me mandando ao campo de missões. É claro que o que me ajudou muito quanto a isso, eu li muito história de missões, história de missionários, e a gente, nessas histórias de missões, você vai encontrar muita gente que não teve o amparo humano, mas Deus tinha direcionado, e o mover de Deus, o milagre de Deus. E com a gente foi mais ou menos igual. Eu não vou contar aqui detalhe por detalhe, eu tenho uma playlist no nosso canal, onde a gente conta testemunho de missões. Se você quiser, você pode procurar depois dessa playlist, eu conto desde a minha chamada, como a gente veio para a Bolívia, e todos os detalhes, você pode obter mais detalhes lá. Mas certo é que Deus, no nosso caso, Deus foi dando direções do que nós tínhamos que fazer. No meu caso, o Senhor falou para eu vender tudo, eu vendi. Isso não quer dizer que Deus vai fazer isso para você, na sua vida. Não é o seu caso, não é o caso de todo mundo, melhor. Mas no meu caso foi, o Senhor falou, vende tudo, vende tua geladeira, vende tua cama, vende tudo, vende teu carro. Eu tinha um carro, o Senhor mandou vender, vende tudo. O que eu pude me desfazer, desfiz, vendi, peguei minhas roupas, coloquei dentro da mala, eu e minha esposa, e nós viemos para a Bolívia. Lógico que entra, o recurso ia faltando, o recurso ia acabando, e a gente ia orando ao Senhor. E nós tínhamos em frente de nós, o quê? O que eu tinha? A palavra de Deus. Deus falou com muita convicção, meu coração, muito forte, Deus falou comigo, de muitas formas, de que Deus estava me enviando ao campo de missões. Então, eu não sabia onde ia vir, né? Eu tinha certeza de uma coisa, Deus ia usar alguém, Deus ia usar a igreja, Deus ia usar... E aqui é outra história que eu poderia contar. Mas, amado, o mais importante de como você conseguir o recurso é você ter a direção de Deus. Deus pode usar muitas e muitas formas. Deus quer mostrar para você que Ele é o dono da obra. Então, Deus pode fazer de muitas formas. Deus pode colocar no coração de pastores, Deus pode tocar no coração de pessoas que têm um recurso nas mãos, irmãos, tá? Deus pode... Milagres. O que Deus pode fazer, essa é a sua história. Eu posso contar a minha história. Como eu falei, eu tenho uma playlist inteira com um monte de vídeos. Cada vídeo tem 20 minutos. É só você visitar lá. Eu contando a minha história, tá? Eu já li a história do irmão André, que eu já citei bastante. Eu já li a história do Hudson Taylor, um missionário que foi na Índia. Eu já li a história de William Carey, porque Hudson Taylor foi para a China, né? William Carey foi para a Índia. E a gente vai lendo a história. A história dos missionários que vieram, suecos, né? Que estavam nos Estados Unidos. Deus orientou o Brasil. O missionário Daniel Begg, o navio. E você já leu? São os fundadores da Assembleia de Deus no Brasil. Tremenda história desses homens. Do que Deus fez para dar condições para eles poderem chegar no Brasil. Então, amado, Deus quer construir essa história para você, tá? Não pense numa fonte. Você encontra um missionário. Eu digo isso porque aconteceu comigo. Você encontra um missionário que é mantido por uma igreja. Você fala, ah, Deus vai levantar uma igreja para me manter também. Não. Não é assim que funciona. Aí, amanhã, depois, você encontra um missionário que, uma agência de missões, eles entram em contato com a agência de missões. Essa agência chamou, está enviando, está pagando tudo. Ah, é a agência de missões. É, é por aí. Não, não é assim, tá? Não funciona assim. Essa foi a porta para ele. A igreja que está enviando é a porta para ele. Então, assim vai por diante. Agora, uma dica que eu vou te dar aqui. Uma dica. Uma dica que eu não tive, eu passo para você. Que se eu tivesse, na época, essa oportunidade, eu faria. Eu, se eu tenho no coração, se Deus está me indicando a Bolívia. Claro que o meu caso, meu caso, foi muito rápido, tá? Foi muito rápido, eu não tive tempo ainda. Deus me falou e, em questão de mês, eu comecei a tomar as providências e acabou. Se fui, e fui. Mas, se você é uma pessoa que Deus está falando com você para um determinado trabalho, a minha dica é, comece a pesquisar sobre esse lugar onde você vai trabalhar, sobre esse povo que você vai trabalhar. Comece a... e comece a divulgar o máximo possível. Crie uma página na internet, crie um blog, crie uma página no Facebook, faça vídeos, né? Você falando sobre esse determinado lugar. Fale sobre esse lugar. Isso se você tiver isso na orientação de Deus, tá? Por favor, Deus, a orientação de Deus aqui é sobre tudo. Mas, se você fizer isso, algo que eu aprendi posteriormente, se você fizer isso, automaticamente, se eu tivesse tempo de divulgar o trabalho na Bolívia, o que ia acontecer? Ia ter pessoas que iam se aproximar de mim, vendo o trabalho que eu estava fazendo. Pode ser que, no momento de, antes de eu ir ao campo, ou quem sabe, como eu fosse no campo, eu teria essa possibilidade. Na época, eu não tive. Tá? Na época, eu não tive. Em 2006, eu não tive nada dessas possibilidades. Hoje, existem pessoas que estão no Brasil, que estão se preparando para ir ao Peru, ou ao Passu. Daqui a um ano e meio, a gente já está marcado. Daqui a um ano e meio, eu falo, irmão, você já está divulgando o trabalho? Comece a fazer isso. Isso é muito importante. Você tem uma base de pessoas que se interesse pelo mesmo assunto que você está se envolvendo. Isso aí faz parte, essas pessoas, elas podem te ajudar. Ou elas te ajudarem financeiramente, ou elas serem um meio de propagar o teu trabalho e ajudar o seu trabalho financeiramente. Certo? É que isso aí é muito importante, a divulgação do projeto. E criar, você começar a criar aquela base de pessoas que conheçam o seu projeto para quem sabe ser, ou ajudadores financeiros, ou parceiros de missões, na hora certa, ou quem sabe ser pessoas que possam ajudar o seu projeto pessoalmente. Tá bom? Mas, amado, esse aqui é o foco do negócio, tá? Eu sei que para alguns é um pouco complicado isso, mas é verdade. Não adianta você querer fazer um trabalho espiritual só pensando pelos meios carnais, humanos, naturais. Não, trabalho e missões é um trabalho espiritual. E é desde a sua formação, a sua ida ao campo, a sua permanência no campo, o desenvolvimento do trabalho no campo, todo o trabalho é espiritual. Tá bom? Bom, vou deixar aqui a minha dica. Espero que você tenha gostado. Siga aí acompanhando nossos vídeos. A gente, cada dia, nós estamos aí com uma sequência de vídeos falando sobre missões. E eu espero você no próximo vídeo. Até mais.